Será que treinar com a gravidade maior ajuda mesmo a ficar mais forte, mais rápido, igual o Goku fez? Nesse vídeo vamos supor que isso seja possível e vamos discutir como que isso impactaria o seu treino, os seus resultados. Se você pudesse, aí de repente você acha um lugar com a gravidade maior, será que dá certo? Será que vale a pena? Montar no teu quarto aí um ambiente com gravidade 2, sabe? Um ambiente com o dobro de gravidade da Terra, né? Pergunta pra tua mãe se ela vai deixar. Mas isso vai ter que ver em outro vídeo, porque eu não vou ensinar como fazer um ambiente com outra gravidade, porque isso não é realmente aqui da minha área. Mas vamos falar sobre o treino do Goku, então já clica no like, se inscreve e ativa o sininho se você ainda não fez isso e bora pro vídeo. Vai lá conhecer as estampas dos nossos moletons, das nossas camisetas, dos nossos pôsteres no site da loja, loja.com.br barra goiabas, tem link aqui embaixo na descrição. Eu não sou muito fã de Dragon Ball Z, por quê? Vou explicar você, vai ficar brava comigo ainda. Porque você é velho. Tem a ver, inclusive, porque eu gostava de Cavaleiro do Zodíaco e eu acho que o Dragon Ball Z, ele é, sei lá, eu não sei se é mais velho, mas sei lá, um ou dois anos mais velho, alguns meses, eu não sei. Eu sei que quando eu penso em Dragon Ball Z, eu lembro de pessoas falando de desenho e eu já não tava mais tanto apegado a desenho, mas foi por muito pouco tempo, assim. Porque eu vejo gente da minha idade que gosta de Dragon Ball Z, mas eu não assisti. Então, o que aconteceu? O Guilherme me marcou lá no Twitter, perguntando uma particularidade aqui de um treino do Goku, que eu achei muito legal. E aí eu fui fuçar e aí eu achei que dava, que rendia um vídeo. Que é o seguinte, em Dragon Ball Z, em algum momento lá, por favor, não me cobre o episódio. Estudei só a parte que eu precisava estudar. É, que eu tô chegando agora, gente. Os personagens Vegeta e Goku, eles treinam no ambiente de gravidade maior, pra quê? Pra ficar mais forte, mais rápido. Entendeu? Precisa ter ali uma batalha ali, ó, preciso treinar pra ficar mais forte, mais rápido. O que que é? Vou fazer flexão de braço, onde? No ambiente que a gravidade seja maior. Então eles foram pro ambiente ali que eles conseguiam manipular a gravidade, pra ficar mais forte, mais rápido. E aí a pergunta do Guilherme era, isso faz sentido, né? Não se engane, eu e o Guilherme sabemos que se trata de um desenho, mas a pergunta dele foi no sentido. Tá, mas daria pra fazer isso? Vamos supor que isso fosse verdade. Daria pra fazer isso? Isso aconteceria se você treinasse com uma gravidade maior? Então eu juntei aqui meus anos do Telecurso 2000 com os anos do Telecurso 2000 da Daphne, pra gente pensar isso junto. Então vamos supor, assim, que a gravidade na Terra é 1. Na Lua, a gravidade, pelo que eu dei uma lida assim por cima, o pessoal de física aí, me diz nos comentários se eu tô falando besteira, pode me corrigir, não tem pra nenhum. Mas eu li por aí que a proporção ali da gravidade na Lua, se na Terra é 1, é cerca de 0,16. Não 16, 0,16, ou seja, menor. Por isso que quando você tá na Lua, não você, que você nunca foi pra Lua. Ainda. Ainda, né? Porque a semana aí teve lançamento, pra daqui a pouco é uma romance que tá na Lua. Podia ficar por lá também. Mas quando as pessoas estão na Lua, elas andam meio flutuando, porque a gravidade é mais fraquinha. Então, você dá um passo, você meio que tá dando um salto. Porque é um passo pro homem, é um grande salto pra humanidade. Pensando do outro lado, numa gravidade 2, por exemplo, você ficaria mais grudado assim na Terra. Se a gravidade da Terra é 1, numa gravidade 2, você talvez se sentisse mais pesado. Se você fosse dar um pulo, aí você daria um passo. Porque exige uma força de um pulo pra você conseguir dar um passo. Da física, a Daphne me lembrou aqui, nós temos a seguinte fórmula. P é igual a M vezes G. Traduz. Sendo que P é o peso, que é igual a massa, vezes a aceleração da gravidade. Como na Terra a gravidade não muda, é a mesma, a gente fala aqui que o nosso peso é a nossa massa. Então, quando você fala pras pessoas, ah, você pesa quanto? E fala 50 quilos? Seu peso não é 50 quilos, mas a sua massa é 50 quilos. É que aqui realmente não tem muita necessidade de a gente ficar separando isso, a não ser na aula de física. Lá a gente precisa separar e definir melhor as coisas. Porém, considerando essa fórmula, P é igual a M vezes G, perceba que se você aumentar o G ao invés de 1G, se você tem 2G, quer dizer que o resultado final dessa conta vai ser maior, certo? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que na Terra a gente está considerando aqui que a gravidade é 1? Então, um halter desse daqui, que tem massa 2 quilos, vezes 1, o resultado do peso dele vai ser 2. Um halter desse aqui, que tem massa 2, vezes uma gravidade 2, vai dar um resultado final, o dobro, 4. Ou seja, para fazer exercício com esse halter numa gravidade 2, você vai ter mais trabalho. Eu assisti uns vídeos de físicos no YouTube, pelo que eu entendi, é assim, 3G, uma gravidade 3 vezes maior que a gente sente aqui naturalmente na Terra, é mais ou menos o que os astronautas sentem durante uma decolagem. É decolagem? Você fala de foguete? Decolagem? Lançamento. Lançamento de um foguete, exatamente. 5G é o limite que a maioria dos seres humanos não treinados aguenta. Porque astronautas, você sabe que os caras vão sendo treinados ali, pesados, né? Para poder fazer isso. Pilotos de avião também. 9G, provavelmente você já está perto de desmaiar. A gente explode? Não cheguei nessa parte. Mas, se você quer saber, dois dígitos de 10G, 15G, 20G, você já tem boa chance de morrer, parece. Então, assim, aquela que o Goku fez no desenho, numa gravidade 100 vezes, por exemplo, não tem. Não dá. Nossa, era tudo isso do Goku? Dá pra falar lá, porque é só desenhar alto número, né, Dafne? O ser humano, portanto, não é capaz de sobreviver a uma gravidade 100G, né? 100 vezes a gravidade que a gente tem aqui na Terra. Mas, vamos supor que ele fosse capaz. No que isso impactaria diretamente o seu treino? Quando você fosse fazer exercício, por exemplo, com esse halter, você conseguiria ter um treino potencialmente mais intenso, porque a carga seria maior que você estaria levantando. Isso te ajudaria a mandar um estímulo interessante para o seu corpo, de que você precisa de mais massa muscular. Eu já falei aqui, quando a gente vai fazer um treino para ganhar massa muscular, o recado principal que o teu corpo tem que perceber daquele treino é o seguinte, ó, nós não temos massa muscular para aguentar essa porrada aí que ele está dando, para aguentar levantar esse tanto de peso, esse tanto de tempo, esse tanto de volume. A gente precisa se adaptar. Aí você come, bota a matéria-prima para dentro do seu corpo, carboidrato, proteína, gordura, etc. O seu corpo pega aquela matéria-prima e se prepara para uma próxima oportunidade que você vai precisar usar aquele músculo, para aquele músculo estar mais forte, estar mais abastecido, estar mais parrudo, para você não sofrer tanto. Então, quando você consegue otimizar o seu treino com um pezinho desse tamanhozinho, vamos falar a verdade aqui, né? Fica tudo muito mais fácil, porque você não precisa ter uma variedade tão grande de peso na sua casa. Porque só um treino feito com o peso do seu corpo já é intensidade a dar com pau. Imagina com um pezinho desse aqui. O peso de 10 quilos ia ser assim, para só o Schwarzenegger ia comprar. E não ia nem mais comprar mais, porque já está em outra fase da vida. Mas aí vem uma parte que talvez vá destruir muito dos nossos sonhos. Mas eu sou obrigado a dizer aqui. Viver num ambiente de gravidade maior não vai acelerar os processos fisiológicos que o seu corpo precisa para, de fato, ganhar massa muscular ou para ganhar condicionamento físico. Então, numa gravidade maior, só quer dizer que você vai pegar um peso que seria mais leve e ele vai estar mais pesado para você. Ou seja, se você não aguenta fazer exercício para o braço com 4 quilos, esse haltero de 2 quilos numa gravidade 2, você também não vai aguentar e também não vai ajudar nada. Então, amigos, treinar num ambiente de gravidade maior talvez não nos seja tão útil assim, a não ser para dar uma potencializada dos exercícios de calistenia que a gente já faz usando o peso do próprio corpo ou em situações que a gente tenha mesmo só esses pezinhos mais leves. E seria ótimo, porque normalmente peso pesado ocupa mais espaço. Aí a Daphne está vendo, já está querendo otimizar o espaço aqui. e vamos salvar espaço. Então, a gravidade maior seria bom do ponto de vista de organização perfeitamente. Mais gravidade, por exemplo, se você faz flexão de braço sem botar o joelho no chão, talvez você precisasse colocar o joelho no chão para conseguir. Agachar sem peso não seria uma coisa tão fácil. Barra fixa seria uma coisa bem difícil para a grande maioria das pessoas. Mais do que já é hoje. Mais do que já é, exatamente, Daphne. O dobro, triplo, 100 vezes mais pesado, quem sabe. Então, obviamente, esse vídeo do Goku vai entrar na playlist de rotina de celebridade, porque é um treino do Goku. O Goku é uma celebridade, né? Se eu não assisti o Goku, o problema é de quem? É meu, né? Porque o Goku está bem laço aí, cheio de referência. Muito obrigado aí para o Guilherme, por ter me mandado essa referência que eu não sabia. Caso você se interesse, a gente já fez vídeo falando do Saitama, tá? Do One Punch Man. Digita Saitama, saúde na rotina, no YouTube, que você vai achar um vídeo que a gente fez muito legal uns anos atrás com o Mikannn. Dá para você fazer o treino do Saitama, mas tem uma metodologia ali mais separadinha, para você não se matar, que eu montei direitinho ali para vocês. Está no canal da Mikannn esse vídeo. E nem vai precisar de um planeta com outra gravidade. Não vai precisar de um planeta, tá mais fácil. Então, clica aqui no botão Seja Membro e vem conhecer os níveis diferentes de membro que você pode participar do nosso clube de canais. Se inscreve, ativa o sininho se você ainda não fez isso. Clica no like, continua vendo os vídeos do canal clicando aqui. Beijo. Você está rindo. Bota o pé. Não dá para saber de quem a gente vai gravar agora. Ele pesaria 2 vezes 2. Eu vou falar que o peso seria o dobro. Mas a massa dele não muda. É, a massa não muda. Mas fala assim, lembra que eu falei que supondo que a gravidade na Terra é 1? Vamos supor, esse aqui, a massa dele é 2 vezes 1, ele pesa 2. Se ele estiver no... Sim, tá. Eu vou botar. Ou seja, se você não consegue levantar 10 quilos numa gravidade 1, quando você pegar um peso de 2, não, 2 vezes 5, estou fazendo as contas.